O futuro da agricultura é aqui, é isso que promete a Singenta. O público visitante da Expo Direto vai poder conhecer o portfólio da marca em uma única plataforma. A fazenda do futuro. Qual produtor rural não quer aliar produtividade e rentabilidade? É isso que está propondo a Singenta, estando mais próxima do produtor rural. Em estações, conteúdos técnicos para os produtores. No Experimente o Futuro com a Singenta Hoje. Ferramentas, tecnologias e soluções que já são realidade na fazenda do futuro. Sementes, tratamento de sementes, herbicidas, inseticidas e fungicidas como aliados. Como nós, como protagonistas e líderes do agronegócio brasileiro, podemos ajudar o agricultor a continuar nessa posição de destaque face aos desafios que estão por vir, que são diferentes dos de hoje. E aí a gente começou a entender e começou a convidar o agricultor a refletir sobre isso. Porque, na verdade, o grande desafio é como ele consegue agrupar todas as melhores tecnologias hoje existentes no mercado, junto com tecnologias digitais, tecnologias de semente, para que ele possa ter o máximo de performance dentro da terra dele. Foi um longo caminho até chegar ao que se tem hoje. Em 1950, soja e milho eram novidades no Brasil. A produção chegava a 30 sacas por hectare na soja e 35 no milho. Em 2018, já são 60 sacas por hectare na soja e 100 no milho. Uma agricultura que responde por 45% das exportações e emprega 19 milhões de pessoas. Como nós integramos todas essas diferentes tecnologias que nós desenvolvemos como empresa na área de defensivos agrícolas, na área de sementes, genética e também agricultura digital. Ou seja, como nós podemos integrar isso tudo para ajudar o produtor a produzir mais por área plantada. Ou seja, aumentar a sua eficiência. A marca projeta otimismo para este ano. A aquisição da Nideira pela Singenta deve agregar o banco de germoplasma com alta tecnologia em sementes, atingindo alto rendimento. Na verdade, foi a maior aquisição da Singenta de todos os tempos e foi feita justamente aqui no Cone Sul da América Latina. Então, estamos muito contentes com a integração da Nideira, que vai trazer excelentes benefícios não só para a Singenta, mas também para os produtores rurais. E aqui nesse estande a gente traz essas tecnologias agrupadas, novos produtos, produtos de tratamento de sementes, fungicidas, inseticidas, junto com tecnologias digitais, para que ele possa ser cada vez mais eficiente dentro da terra dele. Legenda Adriana Zanotto